Comprinhas na chá em Paraloja Organizador com 28 divisórias Kit discos de borracha mais nylon de brinde Pengentes de pirulitos da cor vermelho Pengentes de pirulitos rosa Base anzol da cor dourada 200 unidades de terminal tipo Pengentes de dring Pengentes de pão com ovo Entremeios de borracha em forma de flores Já compraram alguma vez lá? Me conta nos comentários Tchau Tchau Tchau